A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 7, versículo 7 a 12 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, pedi e vos será dado, procurai e achareis, Batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão, ou lhe dá uma cobra quando lhe pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a oração é uma responsabilidade. Para entender o que ouvimos agora do Evangelho, é necessário que nós tenhamos a adesão à fé. É necessário que eu acredite que quando me coloco em oração, pessoalmente, na liturgia, com as outras pessoas, num grupo de oração, onde quer que eu esteja, acreditar que Deus me ouve. Deus não está morto, Deus está vivo e Deus age em nossas vidas e Ele é Todo-Poderoso e pode agir em nossas vidas. Tal ato de fé deve levar-nos a compreender que Deus não age sempre do jeito que está na nossa cabeça. Ele sabe a melhor maneira de agir, mas a oração é uma responsabilidade, porque aquilo que você pede com confiança, desde que você peça o bem para os outros ou para você, no momento certo a sua oração será atendida. É claro que eu não posso pedir que Deus destrua uma pessoa, que Deus queira o mal para alguém, isso Ele não vai atender, nunca. Mas tudo aquilo que é pedido com confiança e na direção do bem, da construção do reino de Deus e da vida e dignidade das pessoas, Deus atende no momento certo, do jeito melhor, nem sempre do jeito que está na nossa cabeça. É palavra de vida eterna.